Olá, sejam bem-vindos ao canal Eu, Minha Câmera e as Plantas. Hoje abordaremos a planta ornamental mais apreciada do mundo, e claro, a mais admirada em solo brasileiro, a Samambaia. Uma planta que encanta pela sua delicadeza e exuberância. Neste vídeo, vamos explorar um pouco mais sobre essa espécie tão especial, desde suas características até suas curiosidades. Vamos lá? A Samambaia é uma das plantas ornamentais mais apreciadas em todo o mundo, incluindo o Brasil. Ela pertence à família das Pteridófitas e é caracterizada por sua folhagem delicada e exuberante, que se adapta a uma variedade de ambientes e climas. Uma das características mais notáveis da Samambaia é sua capacidade de se adaptar a diferentes condições ambientais. Ela é comumente encontrada em florestas úmidas, mas também pode ser cultivada em vasos ou em jardins externos. Além disso, a Samambaia é resistente a baixas temperaturas e pode sobreviver em climas mais frios, desde que seja protegida da geada e do vento excessivo. Outra vantagem da Samambaia é que ela é uma planta perene, ou seja, vive por muitos anos se cuidada adequadamente. Ela não precisa ser replantada anualmente como outras plantas ornamentais, o que a torna uma escolha econômica e de baixa manutenção. A Samambaia é uma excelente opção para quem deseja purificar o ar do ambiente. Estudos mostram que ela é capaz de remover poluentes do ar, como formaldeído e benzeno, tornando o ar mais saudável e limpo. Além disso, a Samambaia pode ajudar a equilibrar a umidade do ar, tornando o ambiente mais agradável e confortável. Em termos de decoração, a Samambaia é uma planta muito versátil. Ela pode ser cultivada em vasos ou pendurada em suportes. Ela pode ser usada para criar um visual exuberante e natural em ambientes internos ou externos, combinado com diferentes estilos de decoração. Embora a Samambaia seja uma planta relativamente fácil de cuidar, é importante lembrar que ela precisa de cuidados adequados para crescer saudável e bonita. Ela precisa de uma quantidade suficiente de água e nutrientes, além de um ambiente adequado para crescer. A exposição direta à luz do sol deve ser evitada, especialmente nos horários mais quentes do dia. E se você está procurando uma planta ornamental fácil de cuidar e que traga muitos benefícios, a Samambaia é uma excelente opção. Gostou do vídeo? Então não se esqueça de deixar um like e se inscrever no canal para acompanhar mais conteúdo sobre plantas e natureza. Ajude a compartilhar a beleza da Samambaia e da biodiversidade no nosso planeta. Até a próxima!